Oi, cara de boi! O Natal tá chegando! Lá, 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 lá! A época mais feliz do ano em que a gente entope a pança de comer. A gente antes do Natal. A gente depois do Natal. Natal é uma das épocas mais felizes. É que em casa vai rolar a festa. A gente chamou um monte de gente. Então, onde come um, come doze. Aí eu falo, quer passar o Natal lá em casa? Aí a pessoa fala, sim, o que que eu levo? Eu falo, olha, o que você vai beber? Um prato de comida e uma cadeira. Talvez um prato, porque eu também não vou ter. Porque aqui em casa não tem espaço pra tanta gente. Por que eu tô contando isso? Por um motivo muito importante. Por nada. Não, só tava contando mesmo com o artilhão aqui. Poupocão. E Natal é sempre aquela coisa, né? Correria. Você tá, tipo, tem que resolver tudo. Ah, meu Deus! 30 contas pra pagar, 30 coisas pra fazer. Você quer finalizar as coisas antes do ano começar. E a gente não tem muito tempo pra demorar 30 anos fazendo as receitas. Algumas pessoas têm, outras não têm. Então, se você vai passar o Natal na casa de alguém. E você ficou de fazer os doces. Esse vídeo é pra você. Porque todas as receitas são fáceis, mas são incríveis de impressionar. E de quebra, ainda vou te mostrar como fazer o biscoitinho de gengibre natalino. Que, ó, o melhor que eu já comi. Então, vamos nessa! Não existe Natal sem biscoito de Natal. Na verdade, existe. Só que seria o Natal sem biscoito e seria muito triste. Por isso, eu vou te mostrar uma receita daquelas clássicas. Daquelas bem gringa mesmo. Que é o famoso biscoito de gengibre. É muito fácil de fazer e não tem eu. Então, vamos lá pros ingredientes que você vai precisar. Em uma baciona bem grande, primeiro você vai acrescentar os secos. Que são a farinha de trigo. 350 gramas de farinha de trigo. E uma colher de chá de fermento. Você vai fazer uma bolinha no meio ali, um buraquinho. E você vai colocar 100 gramas de manteiga em cubos, a temperatura ambiente. 150 gramas de açúcar mascavo. Uma colher de chá de canela. Dois ovos inteirinhos. Uma colher de chá de gengibre ralado. O gengibre é essa planta aí que você compra no mercado. Não é tão caro. Você coloca uma colherzinha e já é o suficiente. Mexe tudo pra ele começar a se misturar. Só que não vai ter jeito. Não vai ter como fazer tudo na mão não. Porque é um biscoito e a massa é bem firme. Então, você só mexe ali pra dar uma misturada. Mas vai ter que botar a mão na massa. Então, bora sovar essa massa. Você vai ter que usar força e apertar e empurrar a massa. E ir misturando com bastante paciência. Até formar uma bola de uma cor homogênea e marronzinha. Feito isso, você leva pra geladeira. E deixa descansando por uma hora. Depois, é só você esticar a massa. Você abrir ela. Então, eu polvilho o trigo ali embaixo. Pra não grudar na mesa. E eu vou esticando a massa pra ela estar mais ou menos com uns 4 a 5 milímetros de altura. Quanto mais grosso ficar, menos crocante vai ficar. Então, o ideal é a gente não deixar grosso. Mas também não pode ficar muito fino. Senão, ele fica muito duro. Então, o ideal é 4 a 5 milímetros de altura. Eu tenho um kit com vários cortadores com tema de Natal. Então, isso já facilitou. Mas se você quiser, você pode cortar em quadradinho. Você pode cortar em formato de árvore. Que é um formato bem fácil. E se você fizer quadrado, você pode desenhar um embrulho de um presente. Olha só. Enfim, leva pra assar em forno a 200 graus pré-aquecido. E você vai deixar lá por mais ou menos uns 10 minutos a 15 minutos. Depende muito de forno pra forno. O meu demorou uns 15 minutos. E a hora que eu vi que ele começou a ficar dourado em cima. E embaixo, já tava formando uma crosta um pouquinho mais escura. Tava no ponto. Ideal. Tirei os biscoitos, deixei eles esfriando. E enquanto isso, a gente vai fazer o glacé real pra decorar esses biscoitos todos. É bem fácil de fazer. Coloque na batedeira duas claras. E você vai bater até ele formar aquele ponto de chantilly ficar bem grande. Depois disso, você vai adicionando aos poucos duas xícaras de açúcar de confeiteiro. E batendo o tempo todo. Até ele formar uma massa lisinha e brilhante. Se você quiser fazer a decoração colorida, aí você pode colorir depois. Ou você pode colorir agora. Depende de quanta massa você quer fazer. O certo é fazer primeiro o glacé real e depois dividir ele em pequenas quantidades. Pra você conseguir pintar tudo. Eu acho mais bonito o branco. Então eu vou fazer branco sem corante. E vou bater tudo até ele formar uma massa espessa e homogênea. Mas não se preocupe. Ele fica espesso, mas não tanto. Ele fica até que meio cremoso, assim. Aí você pensa, esse negócio não tá certo. Esse negócio não vai secar. Mas vai. É só você colocar no saco de confeitar e começar a desenhar. O ideal é você treinar num papel ou fazer alguma coisa antes pra se acostumar com o traço. Porque é bem difícil mesmo desenhar certinho com ele. Porque ele vai se misturando e ele se move um pouquinho. Mas com muito cuidado, muita atenção, dá pra fazer desenhos bem legais. Então eu decorei os meus biscoitos de Natal. E esperei mais ou menos uns 20 minutos pra poder comer. E aqui em casa já foi metade do pote. Porque ficou muito gostoso mesmo. Essa receita é muito fácil. Ela parece difícil e fica linda na mesa de Natal. Você vai precisar de 500 gramas de chocolate branco. Eu gosto de comprar esses que já vem pronto pra derreter. Que daí eu não tenho o trabalho de ficar picando. Mas você pode usar o chocolate que você tem aí. Lembrando que quanto melhor a qualidade do chocolate, melhor a qualidade da receita toda. Em outro pote, eu coloquei 400 gramas de creme de leite. Só que eu levei essas 400 gramas de creme de leite pro micro-ondas. Por 2 minutos pra ferver o meu creme de leite. Ele tem que tá borbulhando. Quando ele tiver bem quentinho, é só você despejar ele em cima do chocolate branco. E aí, simplesmente você começa a mexer. Mexer e o chocolate vai começar a derreter com o creme de leite. E vai sair uma ganache de chocolate branco. Coisa mais maravilhosa desse mundo todinho. Mas ele ainda vai tá bem líquido e bem amarelo. Só que ele tem que tá homogêneo. Nesse momento eu vou te dar uma dica opcional. Você pode colocar uma colher de rum. Pois é, dá toda a diferença. Se você quiser, pode botar até duas. Só não coloca um copo, porque senão você vai ficar bêbado de comer. Mas fica bem gostoso. Mas se não tiver rum em casa, não precisa colocar. Agora esse creme que eu misturei, eu vou levar pro congelador. Por mais ou menos uns 40 minutos. Eu não quero que ele congele, mas eu quero que ele fique bem geladinho. Com ele bem gelado, eu vou colocar dentro da batedeira. E vou bater bastante até ele formar um ponto de chantilly. Ele tem que ficar bem firminho. Mas cuidado pra não passar do ponto também. A hora que você vê que ele aerou e aumentou de tamanho e tá branco, é porque tá certo. Eu peguei uma forma e o ideal do terrine, geralmente, é aquelas formas quadradas, tipo forma de pão. Só que eu não tinha nenhuma dessas. Então eu peguei uma redonda mesmo e tá tudo certo. Eu cobri com plástico filme pra facilitar de tirar depois, senão a gente não consegue desenformar. E fiz uma camada com creme embaixo. E em cima eu coloquei biscoito de champanhe. Como a minha forma é redonda, ela não facilitou tanto a minha vida pra colocar os biscoitos certinho, eu tive que fazer umas gambiarras. Eu fui tentando fazer um desenho pra ver o que eu consegui encaixar pra botar o máximo de biscoitos possíveis. Depois eu coloquei mais uma camada do creme e mais uma camada de biscoito. Dessa vez eu fui mais esperta e botei mais bonito. Só que ficou uma camada diferente da outra, mas o importante é que vai tá gostoso. Por cima, a última camada de creme, eu fecho a forma também com plástico filme e levo pro congelador. Eu deixei umas 3 horas no congelador e consegui desenformar e ficou assim. Passei uma espátula pra dar uma ajustada. E agora o que vai dar todo o efeito, todo o detalhe na nossa torta, na nossa terrine, é os morangos cortados em fatias. Eu corto eles em pé, pra eles ficarem com o desenho todinho. E eu começo circulando com morango em toda a parte de fora. E depois eu faço uma outra camada circulando pra dentro. E assim eu vou fazendo como se fosse uma flor gigante. E o terrine fica lindo desse jeito. E sem falar que é muito, muito gostoso. O chocolate branco não fica tão doce quanto ele é. Fica uma coisa suave. E a crocância do biscoito dentro é sem igual. Vale a pena fazer, você vai impressionar todo mundo nesse Natal. E não podia faltar uma receita bonitinha, né? De árvore de Natal. No ano passado eu fiz uma de árvore de Natal. E esse ano eu vou fazer uma versão bem mais fácil. Essa é pra decorar a mesa na hora de comer e depois comer. Primeiro eu vou fazer um brigadeiro. E o brigadeiro é bem fácil. Numa panela você coloca uma colher de manteiga. Depois você coloca uma lata de leite condensado. Mistura os dois até ficarem homogêneos. E depois você acrescenta chocolate em pó. Ou cacau em pó. Ou nescau. Nescau é sempre o melhor. Eu botei chocolate em pó. Por isso ele ficou bem mais escurão. Mas ficou gostoso. Embora eu prefira com nescau. Mas tudo bem. Aí eu peguei umas casquinhas de sorvete. E eu rechei elas com brigadeiro. E por incrível que pareça, meu brigadeiro rendeu várias casquinhas. Olha só. Agora voltamos de novo pro nosso chocolate branco. E eu vou derreter ele. E depois que eu derreter e mexer ele bem. Eu vou adicionar corante para chocolate. É importante que o corante seja específico pra chocolate. Porque se você tenta colocar outro corante. Estraga o chocolate. Então eu pinto ele de verde. E eu começo pintando primeiro a base. Pra eu ter aonde segurar depois na hora de pintar o resto. Então eu vou lá. Mergulho a minha casquinha. Cobro toda a parte do brigadeiro pra ele não vazar. Espero secar. E aí eu venho e enrolo num prato raso. Até a casquinha ficar totalmente cheia. Eu tentei pintar ela com pincel. Mas não ficou muito bom. Ficou marcadas as cerdas do pincel. Então eu coloquei num prato raso. Espeitei num garfo lá. E comecei a girar de um lado pro outro até cobrir. Depois é só você colocar granulado. Eu misturei vários granulados que eu já tinha. Pra ficar um efeito bem legal. Então tem de estrelinha. Tem de bolinha. Tem os compridinhos. Pra parecer que a minha árvore tá toda decorada. Aí é só você esperar secar. Lembrando que eu botei ele pra secar em uma forma com papel manteiga embaixo. Pra você conseguir descolar o chocolate com muito mais facilidade. Aí é só servir. As pessoas vão falar. Ai que lindo. E vai ter uma surpresa deliciosa dentro. O chocolate branco e o brigadeiro combinam muito bem. Eu acho que essa é a última vez que a gente se vê aqui antes do Natal. Então um beijo enorme. Feliz Natal. Curtam com a família de vocês. Curtam com quem vocês estiverem. Curtam sozinhos. Mas curtam e se divirtam. E aproveitem esse momento de amor. Tchau. Tchau. Tchau.